Em 1967, o Brasil pulsava com uma energia singular, envolto em cores vibrantes e melodias que ecoavam pelas ruas. Nas ruas movimentadas das grandes cidades, as pessoas se cumprimentavam com sorrisos sinceros, compartilhando histórias e sonhos. As crianças brincavam despreocupadas nas calçadas, enquanto os adultos se entregavam ao ritmo contagiante da bossa nova, sobretudo aos grandes sucessos da jovem guarda. Nas pequenas cidades do interior, a vida seguia seu curso tranquilo, embalada pelo som dos pássaros e o cheiro da terra molhada. Era uma época em que as relações humanas eram mais próximas e verdadeiras, onde as pessoas se ajudavam mutuamente e compartilhavam momentos de felicidade simples, como um passeio no parque ou um almoço em família. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e gostaria de contar com a audiência dos amigos em mais esse vídeo, voltando ao ano de 1967. Senhoras e senhores, muito boa noite. Esta é mais uma edição do Sr. Repórter Enso. Embarque conosco nessa viagem até o ano de 1967. Agora vamos aos fatos que marcaram o ano de 1967. A guerra do Vietnã continuava. No final do ano, o número de soldados norte-americanos atingia 463 mil, com 16 mil mortes em combate até a data. Foi também nesse ano que soldados bolivianos matam Che Guevara, no vilarejo de La Higuera, na Bolívia. A banda britânica The Beatles lança em 1º de junho de 1967 seu primeiro álbum conceitual, em que todas as canções estão ligadas. Sargent Papers' Loner Hat Crew Band foi um dos álbuns mais vendidos em toda a história da música popular. Os três tripulantes da Apollo 1, Bruce Gresson, Ed White e Roger Sheffin, morreram em um incêndio durante o teste no dia 27 de janeiro de 1967. É considerada uma das maiores tragédias da história espacial americana. Poucas guerras foram tão curtas e tiveram consequências tão amplas e duradouras. Entre o dia 5 e 10 de junho de 1967, Israel enfrentou simultaneamente os exércitos do Egito, Síria e Jordânia, e impôs a todos uma derrota fulminante no conflito conhecido como a Guerra dos Seis Dias. Chamado de Verão do Amor, Summer of Love, foi um fenômeno social com manifestações em várias partes do mundo em meados de 67, durante o verão do Hemisfério Norte. A passeata pela paz realizada no dia 15 de abril de 1977 em Nova Iorque é considerada um marco do início desse fenômeno social. O pugilista Mohamed Allen foi banido do boxe por sua recusa de ser introduzido no Exército dos Estados Unidos. Em 20 minutos, o júri considerou o culpado e ele foi condenado a cinco anos de prisão federal. Ele recorreu em 1971 à Suprema Corte e anulou a sua condenação. No Brasil, no dia 24 de janeiro de 67, foi aprovada uma nova Constituição. Era a sexta Constituição de nosso país, e o nome do Brasil agora passa a se chamar República Federativa do Brasil, e vigorou até a próxima Constituição de 1988. Com relação às novelas, na TV Globo era exibida a novela Rainha Louca, uma novela de época que foi exibida durante o dia 20 de fevereiro e 16 de dezembro de 67. Outra novela de 67 era Anastácia, A Mulher Sem Destino, que descia a ladeira de audiência nesse ano, quando Janete Clare foi chamada à TV Globo para evitar a catástrofe. A solução seria outra catástrofe. Janete Clare inventou um terremoto para matar 35 personagens sem rumo da novela, e assim retomar o fio da história. No terceiro Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record, o primeiro lugar foi para a música Ponteio, de Edu Lobo e Capinã. E agora vamos ver as músicas mais tocadas nas rádios no ano de 1967. Quem bate? É o frio. Casas Pernambucanas, onde todos compram lãs, planelas e cobertores. Preparam-se para ver os novos modelos Volkswagen 67. Eles já estão à surta. O sedã Volkswagen de 36 HP vem agora com um motor de 46 HP. A Kombi passou de 36 para 52 HP e carrega até uma tonelada de carga. E o carrega também vem com 52 HP no motor. Com estas e muitas outras inovações, eles já estão à surta. E agora vamos falar dos carros dos anos de 1967. A começar pelo luxuoso Galaxy. Na indústria automobilística surge o Galaxy. Carro que revolucionou o ano dos brasileiros. Seu fabuloso silêncio interno e maciez de funcionamento eram completamente desconhecidos. Até então entre nós. Com relação aos carros nacionais produzidos aqui. Outro carro que também era símbolo do status de 67 era o Puma. Na época ainda com a mecânica DKV. Logo depois passaria a ser a mecânica Volkswagen. O Sinca Regente, já preparado pela Chrysler, foi uma versão mais simples do Esplanada. A mecânica dos dois modelos era igual. Em 67, a Karmanguia recebeu um novo motor de 1500 cilindradas. Em substituição ao antigo de 1200. E seu painel foi modificado. Quem também ganhou um novo fôlego em 67 foi o Fusca. Até então equipado com motor de 1200 cilindradas. Passou a ser equipado agora com motor de 1300. O DKV Vemag Belka-Ressi foi o último modelo DKV produzido no país. Com a frente modificada, comum a perua. Ele tinha motor de 1000 cilindradas com 60 cavalos no padrão SAI. Era a DKV se despedindo do mercado nacional após ser adquirida pela Volkswagen. Agora vamos ao ranking de vendas do mercado brasileiro do ano de 1967. Totalmente diferente do ano de 1966, o ano de 1967 teve muitas mudanças. Como a Volkswagen Kombi que mostrou maior evolução no período. Com 34% de vendas a mais do que 66. Em seguida de outro Volkswagen, o Carman Guia com 25% e outro Volkswagen, o Fusca com 18%. Em 1966 os maiores destaques eram os modelos da linha Willys. Em 67 eles tiveram forte queda no mercado. A Willys Picape, por exemplo, que era a sexta mais vendida do Brasil no ano anterior. Despencou para o 11º, uma queda de 57%. Já o Jeep Willys, o terceiro veículo mais vendido de 66, caiu para a sexta posição, com queda superior a 40%. A Willys Picape, por exemplo, que era a sexta mais vendida do Brasil no ano anterior. Agradecemos a todos por terem assistido até aqui o nosso vídeo. Não esqueça de deixar seu curtir e compartilhar com seus amigos. Se não for inscrito ainda em nosso canal, se inscreva.